Um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. Em 21 de fevereiro de 1977, na cidade de Chicago, Illinois, ocorreu um dos crimes mais chocantes da história da cidade. Por volta das 8h40 da noite, os bombeiros responderam ao chamado de incêndio. Em um apartamento no 15º andar, no 2740N, na avenida Pine Grove, em Lincoln Park. Os vizinhos haviam alertado um trabalhador da manutenção, e ele ligou para 911 após sentir um forte cheiro de fumaça que emergia daquele apartamento. Quando os bombeiros chegaram no local, foram alertados de que uma mulher morava naquele apartamento, e que provavelmente ela estaria lá dentro. O funcionário da manutenção utilizou uma chave mestra para ajudar os bombeiros a entrarem no local. Ao ingressarem no apartamento, imediatamente perceberam que a residência estava cheia de fumaça, e o fogo vinha de um dos quartos. O local parecia ter sido revirado, e ao entrarem no quarto, virou um colchão e uma pilha de roupas em chamas. Tal foi a impressão quando descobriram que embaixo daquele colchão se encontrava o pequeno corpo nu de uma mulher. Imediatamente, uma simples chamada de incêndio tinha se transformado na cena de um crime. O corpo estava muito ferido, e tinha uma grande faca de cozinha enterrada no peito. De acordo com o Tribune, uma das poucas pistas que os investigadores descobriram no local, embora não tenham tratado com tanto ênfase inicialmente, foi uma nota escrita na agenda da vítima, que dizia comprar ingressos para a AS. Naquele momento, os investigadores acreditavam que o fogo tinha sido ateado em uma falha tentativa de encobrir o crime. As evidências indicavam que ela poderia ter sido vítima de violência sexual, mas posteriormente, a autópsia não conseguiu determinar se ela realmente havia sido abusada. Parecia não haver motivo aparente para o crime. Os investigadores também encontraram poucas evidências físicas, já que a maioria havia sido destruída pelo fogo. O crime logo se converteu em uma das encruzilhadas mais bizarras da história do trabalho policial de Chicago. Mas quem era a vítima daquele crime tão hediondo? Seu nome era Teresita Vassa, nascida em 1929 nas Filipinas. Ela era apaixonada pela música e migrou para os Estados Unidos nos anos 60, na esperança de construir uma vida melhor. Inicialmente, ao chegar nos Estados Unidos, seu sonho era estudar música, embora ela acabou se tornando uma terapeuta respiratória e prestou seus serviços no Hospital Edgewater. As instalações, localizadas nos arredores de Chicago, eram conhecidas por terem recebido o próprio Frank Sinatra como paciente. E foi o local de nascimento do assassino em série John Wayne Gacy e da ex-secretária de Estado, Hillary Clinton. Teresita Vassa levava uma vida tranquila e despretensiosa. E naquele momento, estava realizando um dos seus maiores sonhos, cursar o mestrado em música. E frequentemente, costumava dar aulas de piano de cortesia para as crianças da vizinhança. Teresita desfrutava de uma vida pessoal tranquila e centrada, e era muito dedicada ao seu trabalho e aos estudos para seu mestrado. No trágico 21 de fevereiro de 1977, Ruth Lowe ligou para Teresita, e conversaram por cerca de 30 minutos. Lowe testemunharia mais tarde que Teresita esperava a vinda de um amigo, mas não deu mais detalhes sobre quem se tratava ou o objetivo de sua visita. Uma hora depois de Lowe ter falado pela última vez com Teresita, o corpo de bombeiros foi chamado para atender um possível incêndio em seu apartamento. E logo após chegaram ao local, o horrendo crime havia sido descoberto. Durante as investigações, a polícia determinou que ela não tinha inimigos, e não havia nenhum suspeito pelo crime. A polícia perseguiu várias pistas, mas todas foram posteriormente descartadas. Eles suspeitavam que a nota que mencionava alguém com as iniciais AS poderia indicar um possível envolvido, mas não sabiam ao certo o que significavam as iniciais. A polícia tinha poucas pistas sobre o assassino, após semanas de entrevistas com familiares e amigos. Os investigadores não conseguiram vincular nenhum dos suspeitos ao crime. Parecia um beco sem saída. E logo, uma bizarra reviravolta, seguida por uma série de visões assustadoras e pesadelos, trariam as respostas que faltavam para os investigadores. Mais de cinco meses após o crime, o caso surpreendeu ainda mais os detetives, quando Remivias, Remy Chua, outra nativa das Filipinas, e seu marido José entraram em contato com o detetive Joseph Stachula, alegando ter informações importantes sobre o crime. Os detetives Stachula e seu parceiro, o detetive Lee Eplin, marcaram um encontro com o doutor José Chua e a sua esposa em sua casa. O doutor Chua hesitou em dizer aos detetives o que sabia, e perguntou-lhe se eram supersticiosos, ou se acreditavam no paranormal e na vida após a morte. E eles lhe asseguraram que estavam abertos a qualquer coisa. Remy Chua era uma colega de trabalho de Teresita, embora não se conhecessem pessoalmente. José Chua, um médico, disse a Stachula que sua esposa havia sido possuída por alguém que dizia ser Teresita Vassa, em três ocasiões distintas, dando detalhes sobre como ela foi morta e por quem. O médico disse à polícia que não conhecia Vassa, e que não estava ciente de seu assassinato até ouvir aquela estranha voz vindo de sua esposa. Não querendo parecer tolo, o médico disse que esperou para falar com a polícia, pensando que poderia evitar ter que explicar sua estranha história. Remy Chua um dia começou a sentir uma sensação inexplicável. Um estado de transe a dominou, e não tinha lembranças após sofrer esses estranhos episódios. Mas as experiências continuaram. Remy, que não tinha sotaque, nem falava outro idioma além do inglês, pois havia chegado muito nova aos Estados Unidos, começou a falar tagalo, língua nativa predominante nas Filipinas, enquanto estava em transe. Seu marido, que sim compreendia o idioma, estava incrédulo a presenciar esses transes, e descrevia que a voz da sua esposa de repente começava a emitir um som gutural, seguido por uma voz feminina muito diferente da voz de sua esposa. No primeiro destes episódios, a voz teria dito. — Doutor, gostaria de pedir sua ajuda. O homem que me assassinou ainda está foragido. Disse Chua, segundo seu marido, enquanto ele estava em transe. Quando o médico perguntou sobre quem estava falando, ele ficou ainda mais surpreso, quando a voz lhe respondeu em tagalo. — Eu sou Teresita Vassa. E disse ao médico que ele não tinha nada a temer, e que seu único desejo era que ajudassem a resolver o seu assassinato. — A voz de Teresita teria dito que o nome do seu assassino era Alan Showery, e deu vários detalhes de como o crime havia ocorrido. Entretanto, quando Remy acordou, alegou não se lembrar do que havia acontecido, e seu marido assustado com aquela estranha situação, decidiu não ir à polícia. Remy Chua, após isso, teria começado a ter visões e sonhos recorrentes, nos quais Teresita lhe apareceu, implorando que fosse à polícia, e contasse o que havia acontecido com ela. Alan Showery não era um nome desconhecido. Ele era um enfermeiro de 32 anos, que trabalhava no mesmo hospital que as duas mulheres. Durante o segundo transe que Remy sofreu, a voz questionou a José Chua sobre por que não havia ido à polícia. O médico respondeu que não poderia acusar alguém sem provas, e que ninguém acreditaria nele. A voz, então, disse que o assassino havia roubado duas joias, que eram heranças de família, e as descreveu detalhadamente. As joias se tratavam de um anel de coquetel de pérolas, que Teresita costumava usar, e um pingente de jade, que haviam sido compradas na França pelo seu pai, como presente de casamento para a mãe de Teresita. E durante um terceiro transe, a voz de Teresita, através de Remy, teria mencionado uma série de nomes de amigos e familiares, que poderiam reconhecer e comprovar que aquelas joias pertenciam a ela. O detetive Statula não sabia se podia confiar ou não nessas informações, e decidiu fazer uma checagem de antecedentes sobre Chaueri. Ele descobriu que o suspeito morava perto de Teresita. Alguns colegas de trabalho confirmaram que ele estava planejando ir ao apartamento de Teresita naquela noite, para consertar sua televisão. Statula levou Chaueri para ser interrogado. Ele confirmou que foi ao apartamento dela para consertar a televisão, mas alegou que não tinha as ferramentas para fazer isso, então voltou para casa. E sem hesitar, negou ter matado Asa. Statula não acreditou naquelas alegações, e decidiu arriscar com as estranhas informações que lhe haviam chegado recentemente. O nome do suspeito batia com as iniciais na nota deixada por Teresita. Então, ele decidiu visitar a namorada de Chaueri. Statula perguntou à mulher se Chaueri havia lhe dado alguma joia recentemente, e ela confirmou, alegando que havia ganhado duas joias de seu namorado, como um presente de Natal atrasado. Inclusive, um anel de coquetel de pérolas estava sendo usado pela namorada de Alan Chaueri naquele dia, e o pingente de Jade estava guardado dentro de uma caixa de joias. A mulher concordou em deixar que as peças fossem analisadas, e então foram reconhecidas como pertencentes a Teresita, por amigos e membros de sua família. Confrontado com as provas, Chaueri mudou sua história. Ele contou que a conhecia do trabalho, e sabendo que Chaueri estava em uma situação financeira difícil, Teresita lhe deu uma gorjeta generosa, por ajudá-la com recados e outras tarefas. Ele admitiu ter ido visitá-la na noite de sua morte, e depois de sair do apartamento dela, ele planejou voltar e roubá-la. Assim que ele voltou, ele assegurou que Teresita não hesitou em deixá-lo entrar. Quando Teresita se virou para trancar a porta, Chaueri agarrou por trás, asfixiou e atacou com uma faca de cozinha. Logo a teria despido para encenar uma agressão sexual, e roubou o pouco que conseguiu encontrar antes de jatear fogo no colchão. Apesar de sua confissão, Chaueri se declarou inocente. Pelo assassinato de Teresita. O julgamento de Chaueri foi apelidado de Voice from the Grave, a voz do túmulo, centrado no testemunho dado por Remy Chua e seu marido. A acusação apresentou 13 testemunhas durante 4 dias, a um júri de 8 homens e 4 mulheres, embora, curiosamente, o casal testemunhou para a defesa. O Estado argumentou que as provas reunidas eram resultado das informações da misteriosa voz, que apontavam para a culpa de Chaueri. No entanto, no quinto dia do julgamento, Chaueri disse que só confessou o crime dois anos antes, depois que a polícia lhe deu informações, e ameaçou de prender ele e a sua namorada grávida, sob acusações de assassinato, de acordo com o Tribune. Ele alegou ter chantado com a sua namorada na noite do crime, antes de beber e jogar dardos com o vizinho, por volta das 19h30. O julgamento de Chaueri terminou em 26 de janeiro de 1979, em um julgamento anulado e com o júri suspenso. Um mês depois, quase dois anos após o assassinato de Bassa, Chaueri se declarou culpado pelo assassinato, enquanto guardava um novo julgamento, contra o conselho de seus advogados, que o incitaram a não arriscar com outro júri. Ele foi condenado a um total de 14 anos pelo assassinato, roubo e incêndio criminoso. Ele saiu em liberdade condicional do Centro Correcional de Stateville, perto de Joliet, em julho de 1983. Embora Chaueri tenha cumprido parte da pena pelo assassinato de Bassa, as perguntas sobre o caso continuam. Por exemplo, Remy Chua e Chaueri não eram desconhecidos. Ambos trabalhavam no mesmo departamento, no Hospital Edgewater. A defesa havia argumentado que Chua suspeitava que Chaueri havia feito reclamações sobre sua qualidade de trabalho no hospital. Apenas um dia antes do primeiro transe de Chua, ela admitiu que acreditava que Chaueri tinha feito um trote telefônico para ela, e seus síntomas psíquicos teriam começado poucas horas depois de descobrir que havia perdido seu emprego. Segundo o Daily VD de 1978, o defensor público contestou as afirmações de Remy Chua, alegando que suspeitava que Remy teria fingido os transes, porque ela foi demitida do seu trabalho. Mas o Dr. Chua retrucou, dizendo que enquanto os três trabalhavam no mesmo hospital, sua esposa nunca os conheceu. O próprio Stachula expressou ceticismo quando se tratou de como Chua obteve suas informações sobre Chaueri e seu suposto envolvimento. Mas acreditava, no entanto, que tudo era completamente verdadeiro. Aqueles que acompanharam e escreveram sobre o caso ao longo dos anos ofereceram suas próprias teorias, desde um possível medo ou aversão subconsciente que Chua pode ter tido de Chaueri, ou ela ter testemunhado ou ouvido falar sobre o seu envolvimento, mas não saber como expressar essa informação. Outros têm mantido a história como prova de um possível fenômeno paranormal. O casal deu sua versão dos eventos por meio de um livro intitulado A Voice from the Grave, escrito pela amiga Carol Mercado. Em 1980, eles disseram ao Tribune que acreditavam que sua missão agora estava cumprida. A história apareceu desde então em inúmeros programas de televisão de crimes não resolvidos ou paranormais. E em 1996, foi transformada em um filme, chamado Vozes do Além. Chaueri teria realmente matado Teresita? Por que ele confessou sua culpa estando tão perto de ficar livre? Ele teria sido visitado pelo seu fantasma? É difícil dizer exatamente o que aconteceu no caso de Teresita Bassa e da Medium Remichwa. Ela poderia ter sabido que Alan estava indo para o apartamento de Bassa, e simplesmente não teve coragem de falar o que sabia. Então ela teria inventado uma história para justificar sua hesitação. Mas como ela poderia saber sobre o roubo das joias, e dar detalhes sobre o crime, se essas informações eram desconhecidas até então para a polícia? Talvez Chaueri soubesse que Remi estava consciente de suas visitas à Bassa, e sabotou seu trabalho para que ela fosse demitida, e assim tirá-la do seu caminho. A mídia poderia facilmente ter omitido partes da história. No entanto, é impossível descartar o sobrenatural deste incrível caso, onde o próprio fantasma da vítima teve que voltar do além para resolver o crime onde perdeu a vida. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube. E por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema, enviando-o para o e-mail que está na descrição. Considere-me seguir no Instagram, no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado, e até o próximo episódio.